O que falta de AP no meu time compensa, e o que falta de AP no inimigo, o Ezreal e o Bardo compensam um pouco. 30 segundos para a liberação das tropas. 1. Voltando! Voltando! liberada ele vai me ensinar essa puta cara então deve ter neguinho aqui ah mano se tiver ficar eu vou matar ele hein aqui não tem fair play não interessante é ele esse aqui é o tuz ou não eu não sei se é ele vou continuar mostrando maestria pra irritar main top laner tá tão irritado ó tá vendo cara quando você é top laner main top laner não tem nada pior do que tiltar o time inimigo usando maestria esse que é muito tiltado de singe especificamente ele nem deu oi mano que cuzão credo gosto tanto dele ele pra mim o melhor top laner do brasil cara eu acho o tuz melhor top laner do brasil não to brincando o cara atrapalhar esse moleque o cara atrapalhar esse moleque o a a o 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 Eu achei que era o Aiel, mas o Aiel é bom, mas o mesmo que eu acho, ele é muito bom. Eu acho que o Gragas vai estar aqui, hein? Ah, meu filho, daqui a pouco eu leio, hein? Vou terminar isso aqui quando eu morrer. Aí, ó, o problema era esse. O problema era esse, mano. Nossa! Eu tava justamente com medo de gank, mano. Deu pra ver que esse Gragas não sabe jogar bem na jungle. Pena que a Irak pegou a kill, né? Mas tudo bem. Será que vai ficar o Wave aqui? Vamos ver. Ah, esse vai resetar pro meu lado. Gragas, flash. Vem top aí. Vamos matar essa Irelia. Oh, novo bordão meu. Matar com dois testes. O Gordo gastou o flash ainda. É um dinhoso. O Gordo gastou o flash ainda. 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 Quando ela completou a Shein, aí já é forte. Se fosse Fago, ou uma Bota, ou Rex Trinker, aí dava pra continuar. Mas Shein não. Irelia de Shein, não sei se você aceita jogar passivo, por enquanto. Esse cara aqui, tadinho. Será que a Reven tá por perto? Gastou flashes, mano. Gastaram pecúlios em mim, hein. Você morre pra ela, tá, 6? Ela vai matar, cuidado. Ela vai ficar bem forte esse jogo, tá? Mas é porque tem um Gragas perdendo muito tempo comigo. Aliás, é ela, tá certo. Mas matou, porra. Holy, cara do céu. Olha os jungles que eu tenho no meu time. Meu Deus. Eu acho que essa ideia tá jogando mal agora, mano. Não faz sentido nenhuma ela frisar a Wave. Quando o Lee Sin pode vir aqui. E eu vou pegar o level C e vai matar ela. Agora, não faz sentido ela deixar a Wave frisada assim. Não faz, não faz. Posso garantir pra vocês. Espera pegar esse level 6 aqui. Aí. Eu devia estar no CBLOL, né? Eu devia estar no CBLOL, né, mano? Parece que eu tenho mais capacidade de apertar as coisas, uai. Não fazia sentido ela frisar a Wave. Não fazia, mano. Porque o Gragas tava longe. O Gragas tava longe, mano. O Lee Sin ia chegar ali e ia matar. Olha ali que ela perdeu. Ela tem TP. Se ela tiver TP, cara, aí é worth. A troca agressiva que ela tentou fazer inicialmente. Eu não sei se ela tem TP. Acho que não, né? Ó, o fato é uma TTP, cara. Olha só, mas fica a torre agora. Fala, eu consegui levar a torre, mano. Vamos voltar pra torre. Olha como é que tá a torre. Quase caindo. Minha bot lane tá fedendo pra caralho. Meet também. Querem fazer prova ou continuar contra essa Irelia? Pra mim tanto faz, mano. Pra mim tanto faz. Mas ela tá formando bem. Ela tá formando bem. Nossa. Eu acho que... Porque tem essa ação que o Bardo matou o time dele. Eu quero que o Gragas perca mais tempo comigo. Agora vai ser difícil eu perceber alguma build que eu posso fazer contra ela. Talvez a armadura seja melhor mesmo. Aí agora, deixa eu ver. Vou fazer vida. Acho que vida é bom contra a Irelia. E ela não tira passagem de vida. Ela tira vida flat. Ó, ela tá frizzando de novo. Não sei porque ela tá fazendo isso, cara. Eu realmente não sei porque ela tá fazendo isso. Faz sentido, mano. Faz sentido, cara. Olha o tanja que ela perdeu, mano. Ela vai acabar morrendo pra mim agora. Deixa eu perder recurso aqui comigo. O eco tá vindo aqui. Esse Gragas é muito ruim, mano. Será que a Irelia tá aqui, ó? Já mete o dedo no cu dela. Que porra é essa, mano? Vamos levar a torre aqui, vai. Eu acho que o Tulls tá lagado, mano. Eu acho que ele tá lagado, cara. Ele levou me pra torre ainda. Sei lá o que aconteceu isso aqui, mano. Eu não sei o que ele fez. Acho que ele tá lagado. Beleza. Aqui tem o fácil, hein. Sua equipe destruiu uma torre. Eu acho que eu vou fazer... E lá é o Leandres primeiro, hein. Eu vou fazer o Leandres primeiro. Vamos fazer o teste com o Leandres primeiro. O que vocês acham? Eu já falei pra vocês que o meu dia de escravidão de si já acabou. Não vai ruxar item de dano, não. De dano, não. A não ser que eu esteja perdendo o Milly Hard, cara. Aí, beleza. Posso fazer. Não, dá até não, não. Dá até não é quando o seu time tá perdendo. E você também tá perdendo. Precisa fazer plays no mapa e tal. Não tá tendo isso, cara. Não tá tendo. Então eu não preciso de dar até não. Olha como é que vai a Riva, hein. Lembrou na skin dela. Ela deu TP a Irelia, cara. Deu TP. A Rada tá muito tiltada, mano. Beleza. Gastou flash pra matar ele. Só que tu levesse a torre... A torre não. Nossa, eu feliz que tu botou o item de Azeroth aqui. Tem drag? Não. A wave ficou muito ruim aqui pra mim. Ah, o Gragas vendo o dano. Queria que ele vivesse escravo. A wave ficou muito ruim pra mim. Porque o Gragas foi pegando o farm. Eu quero fazer Leandres logo, cara. Eu quero fazer Leandres logo. Eu acho que ela fechou o 31st. Não tenho certeza. Ó, tem treto no mid. O Rai Amiluzum. Luizeira. Eu sabia que matava ela, cara. Ela tava sem ult. E ela foi pra base sem negócio. Ela não recuperou a vida toda dela. E vai perder mais farming ainda. Será que dá pra gente continuar aqui? Ou é Trow, hein? Onde vai a segunda torre aqui? Ela não tinha... Ela não tinha Lifestill. Ela não tinha ult. Não tinha flash. Então eu sabia que ia ganhar. Que coelicinho veio aqui, mano. Esses heróis, cara. Ali sim. Rivei. Yasuo. Zed. Procurando fazer plays, né, cara? A gente vai perder de alguém ainda. Vai perder de alguém ainda. Fica preso aí no tapete de areia, pai. Dá só um auto-ataque nela. Dá pra matar, hein, cara? Esse cara aqui tá muito squishy, hein? Não, agora só vaza. Só vaza. Que isso, mano? Nossa, ele matou em insane plays, hein, cara? Esse cara tá muito squishy. Cara, olha a build dele. Só o item de apena jungle já era o suficiente. Mais do que isso, é exagero, sabe? Ela tá muito tiltada, tadinha. O inimigo foi eliminado na hora. Eu vou fazer um item diferente aqui, cara. Vou fazer eco de lourdes. Lourdes? Leco de lourdes é o Yoda que fala? Eco de lourdes, vamos ver. Se tivesse mal fit, era só apertar aquele R-Dog mal ali. Se tivesse com o Junk e não se matasse para Minion, para dar kill pro top, também dava bom. Ah, meu Deus. O Junk me acertou, cara. Ah, gastaram muito peculizinho. Nossa, eu tô dando, hein, cara? Graga, filho da mãe. Desgraçado. Eu não sei o que vai começar a incidir que eu tô fazendo. Quem acha que é trouxa, então? Quem acha que é inovador, então eu sei. Olha o incidir, incidir de cima aqui. Bom que foi o Bard pegou a kill, foi. Não vou perder farm muito com isso, não. Eu vou perder que o canhamento tá com pouca vida, mas... Faz esse drag, mano. Por que tá fazendo esse drag? Minha torre tá intacta, cara. Caralho. Drag, drag. Bom, eu perdi esse farm, mas fazer o quê? Mais farm com a Irelia. Como é que tá a wave? Puxar mais essa outra aqui do mid. Eba, não tá fazendo manopla. Mano, por que Césio eu não faria manopla, cara? Contra um time full AD. Só tem eu de AP ali. Faz sentido. Alguém me explica qual que é a lógica. Mano, eu blico e caíta todo mundo. A gente faz por quê? Isso aqui é bom. Isso aqui vai ser bom pra gente. Vai lá, Alessin. Faz suas plays. Vocês gastaram em recurso aqui em mim, cara. Que eu dou muito dano. Como que você errou esse DC ou sua mula? É a sua mula. Atenção. 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 Só um, tá? O Earth. O Yasuo morreu com um ult. Que triste. Vou levar essa torre, mano. Que merda. Sem ela eu não consigo finalizar meu item. Tô ansioso por esse item. Eu realmente tô ansioso por finalizar esse item, cara. Quero ver como que vai ser. Como que funciona. Tipo, eu imagino que eu vou dar um dano gigantesco na hora que ele for estacar. Quando terminar esse jogo aqui, eu vou dar uma lida nos beats e essas coisas, beleza? Fala Lutz, não. Lutz, Lutz, ele tá bugado pra mim. Eles não mandam e-mail de confirmação. Nossa. O Lutz, ele tá bugado pra mim. Eu mandei e-mail pro suporte técnico deles. Não mandam e-mail de confirmação pra mim, mano. Beleza, o farm tá empatado. Beleza, a Irelia quer fazer plays aqui. Ó, a Irelia quer fazer plays. Solou ela. Morreu pra mim. Não morreu. Deixa ele dar no meu cocôzinho. Graça, mano. Olha a vida deles. Ok, joga muito o meu Lúcio. Nossa. O Yasuo é... O Yasuo é isso pra... Ah, eu acho. O Forever. A escada é muita sorte, mano. Muita sorte. 4 por 1, mas... Torre. A gente levou essa torre aqui, né? É... Pê se eu tenho TP agora. Eu não sei o que item eu faço. Esse grau só foi o AP agora que eu vi. Eu tenho que fazer a essência mágica. Eu arrependo de ter feito isso aqui, mano. É que eu diludo, hein? Eu arrependo, eu arrependo. Mas, bem, eu não quero fazer. Eu quero fazer mais dano. Se o Gragas pode fazer mais dano... Por que eu mato e não posso fazer? Alguém sabe me dizer o motivo? Então eu vou fazer também mais dano, cara. Foda-se. Vocês concordam comigo? Se o Gragas for o AP, cara... Eu vou fazer for o AP também. Foda-se. Não vai matar? Talvez mata. Nossa. Quase. Jogou bem, vai. Fez a incêndia em a sua place ali. Nossa, ele vai matar o outro ainda. Quase. Banshee, mano. Banshee é uma boa. A gente pode perder esse jogo, cara. A gente pode perder isso aqui, pra deixar bem claro pra vocês. A gente pode perder isso aqui. Ah, eu vou pedir full dano também. Se o Gragas pode... O Gragas é rabadão. Vou pingar, porque eu tenho que tomar cuidado pra ele, cara. Mas é Bissau. Bissau nem tem escravo. Não dá dano. Ele amplifica o dano, mas ele não dá dano. A Erelia pode me derreter aqui, mano. Ainda mais com o Red. Precisa ter mais level que ela. É, tem que tomar muito cuidado aqui, hein. Meu time tá conseguindo reaproveitar... As burrices deles, pelo menos. Deu dano, ele. Deu dano, deu dano. Vamos fazer, vai. Quem acha que é ruim... Digita, o que você comeu hoje no almoço? Quem acha que deu bom? Qual que é a sua fruta favorita? Deu dano. Ah... Worthy? Vem cá, vem. Eu perdi esse inibidor, mas fiz o quê? Ah, mano. Eu acho que eu tô trollando hard com essa build. Serião, hein. O que eu vou fazer com a pistola? Será que é uma boa? A Nisa é o Dragão Infernal, mano. Eu acho que eu vou fazer com a pistola pra ele, cara. Vamos fazer esse teste. Ah, o Gragas tá full AP. Por que eu não posso fazer full AP? Nossa, ele deu dano ao Gragas ali, hein, mano. Carne de galinha e suco de uva? Carne de galinha não é frango? Por que você falaria carne de galinha em vez de frango? Ou tem diferença de carne de galinha em frango? Que estranho. Eu nunca ouvi alguém falar carne de galinha. Primeira vez que eu ouço falar na minha vida. Ou existe isso? É legítimo? Sabia. Eba! Posso fazer pistola? Ah, não posso. Vamos ver isso aqui, então. Vou fazer GLP. É diferente. Faz Banshee. Banshee pode ser bom também. Caralho, isso é o infinito. O que é isso? O que é isso? É real, mano. Queria fazer... É... Pistolinha pra ele. Olha, ele dando TP. Beleza, vamos fazer GLP. Ih, vai morrer. Morre não. Falou, lixo. Não. Ok. BR Chase. Ok, tô dando Chase. Ai, Riot. Bom, esse outro não tá sendo dano meu, hein. Jogo capricioso, mano. Caralho, eles deram um Chase infernal ali, hein. Vamos dar espada de LP agora? Holy. Tô trolando demais com esse build, mano. Se a gente perder, é culpa minha. Tenho certeza. Tá muito zoado essa minha build. Muito, muito zoado. Tá muito zoado isso aqui. Vocês não têm ideia. Não, e eu tô fazendo isso aqui não é no Loelo não, mano. Isso aqui é diamante 1, sabe? Isso aqui é minha main. Eu tô dando um farm, mano. Mete o dedo no cu dela. Pô, quem é criticar essa minha build, hein? Quem é criticar essa minha build? Meti o gelinho ali em todo mundo. Vou ver o que acontece, cara. Você mira no cara e não vai. Já sabe. Ai, Riot. Insane healing mechanics. Essa coisinha vai parar meu TP? Eu quero dar TP e não ajudar meu time agora. Pô, dar TP depois e ajudar meu time. Deixa eu fazer rabadão, hein, mano. Nossa, o gelinho está com... A LL está muito tiltada, cara. O gelinho, ele estaca com o GLP, cara. Não sabe disso, não. Da hora com o Luden. E quando você mais dá move speed mais rápido, você estaca também a Luden. Beleza. Level 16. Tô top level do jogo, cara. Não do time não. Do time todo. Eu pensei em Village Bane também, viu? Descobri uma build pra duelar uma hero em Elite Gaming. Nossa, pior que eu duelo ela. E olha que ela tá forte. Pô, eu descobri a build secreta. Nossa, a ilicidade que eu dei. Olha isso aqui, olha isso aqui. Nossa, mano. Eu não sobrevivi ainda. Isso que eu errei meu gelinho. Se eu tivesse acertado o gelinho nela, eu teria matado, cara. Zezônia. Se eu tivesse matado... Se eu tivesse dado o gelinho, eu teria matado ela, cara. Ó, bom, bom. Ó, quase que a Irelha matou. Rabadon é muito caro e vai ser difícil de tematizar, mano. Vou fazer zanho pra baitar o time inimigo. Desgraça. O cara saiu bem na hora do negócio meu. O Gragas também tá full AP, mano. Olha o que eu também dele. Jogo estranho. É pra fazer AP, o Gragas. O Gragas tá full AP, porque ele tá ficando muito safe. Pra ele tacar a bolinha de longe, sabe? Não é uma estratégia ruim, não é. Bom também, quanto mais AP você tem, mais ataque você dói na torre. Vamos ver o dano que dei. Tá, Gragas tá aqui? Não, tá não. Desculpa com mais level. A Irelha só tem dois itens, ela tá bem fraca. Deve ter bem mais farm que ela. O que vai ser bom pra mim? Vai. Vai ser bom por causa da mana, que eu já tenho muito. Vai ser bom por causa do cooldown reduction. BR Pinstauron. Meu time já tá fazendo Baron. Dois aqui salam bem rápido esse Baron. Só que, como eu tô longe... Sei não, hein. Eu preciso subir lá. Não adianta ficar gritando aqui, não. Eu tenho que descer lá. Baixo do Pinstauron. Agora eu vou roubar com o ult. Quer apostar com o ult. Nossa... O time jogou mal, mano. Cadê esse Gragas? Meio zoado da Overextend aqui. Agora é só de terminar o jogo. Aí eu vou base. Meu time quer base? Não. Se o time for base, eu vou base. Eu quero comprar item. Vamos levar essa torre aqui e acabar com o jogo. Nossa, eu tampo nada também, né? Teoricamente, se a gente mais tank dá mais dano que se a gente... Quem sabe é o motivo, né? Morreu. Porque dura mais. Aqui não dura muito essa build. Então eu não dou tanto dano, porque eu duro um pouco. Eu tenho que ficar correndo mais rápido. Mais longe, quer dizer. Se ele pegar pra cancelar o Minion... Não, não é mais 3 blocks. Só pra dar uma única prova. Sim, ganha um ganho, hein? Sim, ganha um ganho, hein? Foi um jogo interessante, mas mesmo tempo... Um pouco sem graça, eu acho. E foi Stomp todas as lanes. Meu time voltou bem depois ali. Não foi que nem o jogo passado. Vamos lá, vamos ler o que todo mundo falou. Yann e Darny. Vim nomes atrás. Matinho, eu sou Platina 3. Mas eu não sou Yellow Job. Tô puto com isso. Como eu falo de prática de Yellow Job e me achar bom. Bora o duo em alguma Smurfs ou depois? Duos geralmente vou com o Subscrib, mano. Mas atualmente eu não tô buscando nem duo. E segundo, quem que se importa se eu me chamo de Yellow Job? Foda-se, cara. Liga sua stream aí e chama ele. Ó, tô streamando aqui, cara. Ó eu jogando, ó. Pronto, pronto. Matinho, depois olha o site pra esse dia chamado do Luz. Esse site, ele tá bugado pra mim por algum motivo, tá? Infelizmente. Eu tô entrando em contato com os pessoal lá. Matinho, consegui assistir na Nucle. Quer ver quanto eles valem. Obrigado por assistir. Um dólar vale 100 bits. O resto é só fazer o cálculo aí. Regrinha de três, hein? Ah, eu não sei quanto que vale. 20 é 20 centavos de um dólar, né? 20 centavos de dólar. Por que a Twitch do Brasil não dá muito valor aos streamers? Não sei, cara. O motivo provavelmente disso aí é má gestão mesmo. É má gestão, cara. Mas... Whatever. Na questão deles, não é que eles valorizam. Eles valorizam aqui. Eu sinto que faltam muitas ideias pra eles, cara. Entendeu? Eu acho que falta eles pensarem mais fora da caixa. Ó, tá vendo, cara? Se eu tivesse mais dano, eu teria dado mais dano. Se eu tivesse mais tanque. Mas eu tenho que ter medo. Eu achei que o Luz ia dar top dano nesse jogo, hein? O Luz fez nada. Vou jogar mais, né? Vou jogar mais. O Luz. O Luz. Obrigado.